Mergulhando nas profundezas celestiais, um estudo bíblico, detalhado sobre o céu. O céu, desde os primórdios da humanidade, tem sido um lugar de fascínio e mistério. As culturas e religiões ao redor do mundo tecem histórias e crenças sobre um reino além da nossa realidade física. Um lugar de paz eterna, felicidade e comunhão com o divino. Na Bíblia, o céu se destaca como um tema central, entrelaçado em suas narrativas e ensinamentos. Através das escrituras, podemos vislumbrar um retrato rico e multifacetado dessa realidade celestial, tecendo uma compreensão mais profunda do que significa estar na presença de Deus. Para os crentes, o céu representa a morada eterna daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É o lugar onde a alma, livre das amarras do pecado e da morte, encontra a perfeita plenitude de vida na presença de Deus. Como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A Bíblia oferece diversos passagens sobre as características do céu, revelando um lugar de beleza indescritível, paz incomparável e comunhão perfeita. O céu é descrito como uma cidade magnífica, adornada com ouro, pedras preciosas e luz radiante. Ouça o que está escrito em Apocalipse 21, dos versículos 10 ao 21. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas, estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu sessenta e cinco metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisoprazo, o décimo primeiro com jacinto, e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. No céu, não há dor, sofrimento, morte ou lágrimas. A tristeza e as angústias que marcam nossa vida terrena são completamente erradicadas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A essência do céu reside na comunhão eterna com Deus. É estar face a face com o Criador, desfrutando de sua infinita bondade, amor e graça. Em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12 diz assim, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Jesus Cristo está no centro do céu, como o Rei e Senhor. Sua presença radiante ilumina a cidade celestial e garante a alegria e a paz eternas. Apocalipse 5, versículos 13 e 14 Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles há, que diziam. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram, Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. No céu, reencontraremos aqueles que já partiram em fé, desfrutando da companhia de familiares, amigos e todos os que compartilharam da nossa jornada terrena. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. A vida no céu não se resume à passividade. Teremos a oportunidade de servir a Deus e aos outros de maneiras novas e significativas, utilizando nossos talentos e habilidades para contribuir para a glória celestial. A Bíblia deixa claro que o acesso ao céu não é um direito, mas um dom gratuito oferecido por Deus através da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se sacrificou na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Através da fé em sua morte e ressurreição, podemos receber o perdão e a vida eterna. O caminho para o céu exige fé genuína em Jesus Cristo, acompanhada por um sincero arrependimento dos nossos pecados. O momento da nossa chegada no céu vai ser um momento glorioso que não temos palavras para explicar tamanha glória que nos envolverá. No livro de Hebreus, descreve a chegada dos santos na glória. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, Juiz de todos os homens, aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Quer ser participante do maior evento da história do universo? Arrependa-se dos seus pecados aceitando o Senhor Jesus como seu único Salvador. Arrependa-se dos seus pecados aceitando o Senhor Jesus como seu único Senhor Jesus como seu único Senhor Jesus.